Porque agora chegou a vez dela, outra ganhadora de peso, que sempre participa aqui conosco, ela e os netos, sempre com a gente aqui no TVC agora, podemos chamar? Sabe o nome dela? Deixa que eu anuncio. Por favor. Vem pra cá, sua linda, Dona Gelinda. Pode ir por Dona Gelinda, é um prazer estar aqui com a senhora. Que coisa boa, Dona Gelinda, que senhora. Já não sou a Dona Gelinda? Não, tô na rua desde cedo. Tá na rua? Fazendo o quê? Falou no médico. Ah, foi no médico? Foi fazer o check-up? Foi. Tá tudo certo? Eu médico de diabetes. É, é, é. Ô, Dona Tati Simo, a Dona Tati Simo também tem diabetes, ela inclusive tem uma página, né? Uma página no Instagram. Que fala todos os cuidados. Dona Gelinda, e aí, a senhora participou em qual programa? O Adão Bono. É? A senhora na verdade participa de todos, né? Todos. Cada horário da programação do Grupo RCN, ela tá de manhã, ela tá com Ana Cristina. Assiste de manhã, e ela tá... Aí, tá vendo? Muito bem, Dona Gelinda. Ganhou quantos? Fazendo almoço, cem reais. Cem pila? Já sabe o que vai fazer com a grana? Vou memorar o jogo. Aê, qual que é o palpite da senhora pra sexta-feira? Aê, Dona Gelinda. Isso sim, porque eu perguntei pra... Fala, Mário, o seu palpite. Três a um, gente. Da onde que vai sair se um gol, a pergunta... Eu não sei. Da onde que vai sair um gol, a interrogação. Me fala. Tudo pode acontecer. Fala você. Você quer que eu fale ou você fale? Tudo pode acontecer. É, você de casa. Avisa ela. Você de casa. Camarões perdeu duas vezes. Avisa ele que pode acontecer. Dona Gelinda, acompanha todos os programas, participa de tudo. Do Albert também, do Rádio, do Albert. Do Albert. Aí, Albert, um abraço pra você. Dona Gelinda, fala aí pro pessoal de casa pra participar também. Você tem que participar, uma hora ganha. Uma hora ganha. Eu já ganhei várias vezes. É? É? Ingressa, ganhei um ventilador, um jogo de faca. Segura o microfone com a outra mão, por favor. Um jogo de faca. É? Ingresso, jogo de faca. Parabéns, Dona Gelinda. Obrigada. E boa sorte aí, segunda-feira. Anota aí, mais uma. Mais uma. Agora vai. Tá dando pra ganhar. Tá, tá. Tô sentindo, Dona Gelinda. Vai ganhar lá. A senhora tá me abençoando. Vai ganhar o... Tô sentindo essa energia boa. Como é que chama lá? Agora sim. Aí daqui a pouco a Mari tira tudo. Oi? Não entendi. Você pega a sorte dele depois. Não, eu já peguei. Ô, meu Deus do céu. Dona Gelinda aqui transmitindo energia, good vibes, energia boa. E o povo aqui já agora. Então, boa sorte. Parabéns, tá bom? Brincadeiras à parte. Parabéns pra senhora. Faça bom uso dessa grana e continue acompanhando. E também participar. Vou comemorar o jogo. Pode sair. Certíssima. Pode sair por aqui. Tchau, seis. Ei, coisa boa. Tchau, tchau.